Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, é, mostrando o sexo do meu irmão ou irmã, né? Eu não sei se é irmão ou não sei se é irmã. Aí eu vou revelar pra vocês agora, né, que a minha mãe escreveu nesse papel. O vídeo só vai ser esse mesmo, é, mostrando o sexo dele. É, mas ela escreveu nesse papel, é, que eu nem sei ainda o que é. Pessoal aqui que ela escreveu. Ih, gente, vai deixando o like aí, lá na escola, vou dizer a história. Minha mãe já tinha feito a instrução na grafia. Quando chegou lá na escola, todos os meninos lá da minha sacada estavam dando ela pra nós, hein? Ela chegou lá e o menino disse, é menina, é menina, é menina, é menina. Aí eu disse assim, não diz que eu vou botar no meu canal e eu vou mostrar pra vocês. Bora lá, bora lá. Um, dois, três, e... Gente. Menino! Então, gente, o nome dele eu não sei nem como é que vai ser, que é a minha mãe que sabe, né? Deixa eu ajeitar aqui. É, menino. Vai logo deixando o like aí, porque todo mundo lá da minha escola, a mais votação foi pra menina. Menina. E pra homem, homem, macho, menino mesmo. Quase ninguém votou. Ih, gente, o vídeo foi esse. E... Boa.